Esperar pra 2023, hein, meu? Cara, essa é uma... Vai, vai, vai. Praticamente um mês aí de governo. Pergunta, é uma pergunta boa. Pergunta de ouro, na verdade. A minha visão, na verdade, assim, eu não quero entrar muito também em detalhe político, né, mas... É um ano difícil. Eu acho que vai ser um ano difícil. A gente tem um contexto macro muito complicado. Você tem o mundo inteiro ainda sofrendo com questões de inflação. Vai lembrar que a gente ainda tem conflito rolando entre Rússia e Ucrânia. Então, de forma macro, ainda é bastante complicado. É um cenário onde a gente vai ter possíveis exceções, Europa e Estados Unidos. É um cenário onde a inflação ainda não está controlada. Então, o Banco Central, especialmente o FED, especialmente o Banco Central na Europa, vai continuar subindo juros. E isso é muito ruim pra ativos de risco, se você for pensar. Inversamente correlacionado. Então, quando você tem taxa de juros maiores, você tem, obviamente, os ativos de risco, especialmente aqueles de... Gosto de falar, né, valuations longos. São empresas de crescimento, empresas de tecnologia, de growth. Você tem essas empresas sendo muito impactadas de forma negativa. Não é à toa que a gente viu as ações caírem pra caramba. Especialmente ações de tecnologia, enfim. Ativos de risco, em geral, óbvio que alguns caem menos por conta do setor. Enfim, tem as características básicas. Mas em 2023, falando de mundo. Ainda acho que está muito longe da gente ver os Estados Unidos cortando juros. O mercado de trabalho americano veio muito forte. Na sexta-feira saiu os dados de payroll. Veio 517 mil vagas foram abertas. O consenso era 188 mil. E aí veio, inclusive, maior do que veio o dado passado, que foi mais ou menos 260 mil vagas. O que isso mostra pras pessoas? Mesmo com o FED sendo muito duro, levando as taxas de juros pra fazer a economia americana contrair, pra ele controlar a inflação, o mercado de trabalho ainda é muito aquecido. O que isso mostra pro mercado? O FED vai precisar ficar com a taxa de juros mais alta pra fazer isso voltar ao patamar que seja relevante pra você voltar com a inflação a 2%, que é a meta do FED. Então, enquanto isso estiver acontecendo, os ativos de risco vão sofrer. E aí muita gente fica falando. Então, quer saber? Já que tem taxa de juros alta, mundo afora. Brasil falando também. A gente está com a taxa de juros muito alta. Eu vou vender tudo que eu tenho em ações e vou pra renda fixa. E aí o pessoal, muita gente, acaba fazendo isso de fato. Girando a carteira. Então, hora está em renda fixa, hora está em renda variável. Hora está em renda fixa, hora está em renda variável. Só que o problema é quando você faz esse giro, quando a taxa de juros já está alta e quando você já tem isso precificado, você está vendendo quando as ações estão muito descontadas e você está depois comprando as ações quando elas já subiram muito. Então, você está perdendo boas oportunidades de comprar as boas empresas a bons preços, que é o mantra dos investidores. Então, quando você começa, todo mundo fala, pô, compra barato, vende caro. Esse é o mantra, né? Só que no final do dia... O pessoal faz o inverso. O cara faz o inverso. Por quê? Porque fica olhando só pro macro pra montar a carteira. Aí, agora que as ações estão num preço bom, a pessoa olha pra renda fixa, né? Exato. Só vou comprar renda fixa. Só vou comprar renda fixa. Não que você não tenha que ter renda fixa, mas é que você tem que ter o olhar de tubarão, né? Como a gente... Exato. Tubarão e olhando aí as boas oportunidades. Eu acabo dizendo que, tipo, nos momentos onde a gente tem o macro mais conturbado, que é o que a gente está vendo agora, taxa de juros mais alta, inflação mais descontrolada, os bancos centrais atuando pra que a inflação diminua, são nesses momentos onde você tem que ter o coração forte, vou colocar nessa palavra, pra conseguir fazer análises das empresas, pra saber fazer boas análises, encontrando aquelas oportunidades que são boas empresas, que assim que a gente tiver um movimento de mercado contrário, ou seja, de queda de taxa de juros, aquelas empresas não vão só melhorar as cotações, mas também vão começar, por exemplo, a pagar mais dividendos, porque a gente pode ter uma economia melhor e essas empresas começarem a ter um operacional melhor também. Então o melhor momento pra comprar é agora em 2023. Aí algumas podem perguntar, algumas pessoas, pô, mas eu não quero me expor tanto a ativos de risco porque eu não tenho perfil, ou eu não quero ver minha carteira caindo com uma volatilidade gigantesca. O que você pode fazer como uma alternativa pra não sair 100% da bolsa? Que é um pouco, eu acho, do que eu prego também lá no meu canal. Foque em empresas menos alavancadas, que não vão ter despesa financeira muito grande, que vão ter problema com custo de dívida, porque ela não vai ter dívida, basicamente, quanto menos alavancada for. Foque em empresas em setores mais perenes, que independente do momento da economia, vão continuar gerando resultado, vão continuar sendo essenciais pra sociedade. Foque em empresas mais maduras, empresas de valor que já geram caixa, estão confortáveis na posição de caixa no balanço. Então se você encontrar essas empresas, mesmo nesses momentos, elas vão sofrer menos. Então você acaba tendo aquela oportunidade de se expor a boas empresas, não sair de bolsa totalmente e ter uma carteira diversificada, que acaba sendo bom no final do dia. E é engraçado, eu tenho até uma pergunta aqui, pergunta da Rosa Maria aqui, né? Manda aí. Ela falou assim, boa noite, compraram o que com esse reclama aqui do presidente? Fala que não gosta. Ela não vê motivos pra investir agora por conta do presidente. Que mensagem você deixaria pra ela? Não, de fato, as recentes falas do... Primeiro, acho que a gente tem que separar duas coisas. Até quando, e até quanto também, o Lula tá falando por uma base. Então é a base mais radical que elegeu ele, a base esquerda mais radical que quer ouvir isso que ele tá falando mesmo. E até que ponto, de fato, ele vai implementar isso no governo dele. Então acho que são duas coisas diferentes. Óbvio, eu não posso ser totalmente pessimista com o Brasil, senão eu não poderia estar investindo em Bolsa Brasileira. Então eu não sou pessimista com o Brasil. Óbvio que eu vejo o governo ruim, de certa forma, nas recentes declarações. Da parte econômica ainda falta muita certeza de como que vai ser a responsabilidade fiscal do governo. A gente não tem certeza nenhuma de nada. Tem muito falatório e pouco plano ainda, pouco fato. Só que uma coisa é interessante da gente ver. O Brasil já passou por diversos governos. Já passou na mão do Lula duas vezes. Já passou na mão da Dilma, que foi, na minha opinião, um dos piores, se não o pior governo que a gente teve no Brasil. E as boas empresas sobreviveram. Óbvio que em momentos no governo Dilma, onde a gente teve recessão, onde a gente teve uma economia pior, as empresas sofreram, tiveram resultados piores, mas elas sobreviveram. Então não dá pra gente também ser 880. Falar, ah, entrou o Lula, vou vender tudo. O Brasil vai acabar. Não acho que isso vai acontecer. Eu espero que isso não aconteça, até porque eu estou comprado em bolsa, eu continuo com minhas posições, continuo acreditando nas empresas, independente do governo. Mas, as recentes falas, elas podem abrir precedente pra uma economia que cresça menos, pra um país onde a gente tenha níveis de inflação mais altos, juros mais altos por mais tempo. Isso vai ser ruim pras empresas em si, pra valorização das ações. Só que se você pensar pelo outro lado, as boas empresas, elas continuam gerando resultado, elas continuam gerando caixa, elas continuam pagando dividendos, e são nesses momentos onde elas estão bastante descontadas. E é tudo uma questão de preço. Se aquilo que você está comprando hoje está barato, é porque naquele nível de risco vale a pena você comprar. Se está caro, você está correndo um risco muito alto pra aquele determinado ativo. Aí não vale. O que eu gosto de pensar é, às vezes o Lula fala uma cagada ali, às vezes o ministro fala outra coisa ali, mexe com a bolsa, abre margem de segurança pra comprar os bons ativos. Que são ativos que sobreviveram a diversos governos, são empresas que tem anos de história. Então, o que eu estou preferindo comprar nesse momento no Brasil? Empresas mais maduras, setores mais perenes. Pô, Bruno, até me perguntaram hoje no meu Instagram, você não investe em empresas de crescimento? Eu já investi em empresas de crescimento aqui no Brasil, em empresas de tecnologia. E me arrependi, foi um erro na minha visão. Não quero mais me expor a esse tipo de empresa aqui no Brasil, por isso que parte do meu dinheiro que estava nesse tipo de empresa, agora foi para os Estados Unidos. Aproveitando também momentos lá, onde a gente tem uma taxa de juros mais alta e esses ativos estão mais descontados. Então é lá onde eu vou investir numa NVIDIA, é lá onde eu vou investir numa Apple, é lá onde eu vou investir num Facebook, é lá onde eu vou colocar meu capital em um ETF de inteligência artificial, é lá que eu vou fazer isso. Aqui no Brasil, por conta desses murmúrios políticos, dessa incerteza que a gente tem muito no Brasil, prefiro ficar nas empresas mais maduras, que continuam gerando resultados. E aí eu separo as duas coisas, analisar empresa versus analisar política e governo. As coisas tem que ser, você tem que, óbvio, fazer as duas análises, mas separar as duas coisas. Porque não é o Lula entrando que, vou colocar, vou chutar o nome aqui, que acabou a Bolsa. Não é o Lula entrando que Klabin virou ruim. Não é o Bolsonaro voltando que Klabin virou boa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então uma coisa é você analisar as empresas, outra é o governo. E isso me traz um pouco de paz de espírito, assim. Quando eu analiso a política, eu entendo o que tá acontecendo, mas eu separo as análises, sabe? Eu separo o meu coração nesses dois sentidos. E aí eu vou comprando a bons preços. Exatamente, né? Porque você acaba olhando. Se você olhar só a política nesse exato momento, não dá vontade de fazer nada, né? Não, dá vontade de chorar. Você olha o ministro falando que se o Uber for embora, o Correio vai ficar no lugar do Uber. Em que mundo esse ministro vive? Em que mundo ele pensa que o Correio vai conseguir fazer uma tecnologia igual ao Uber, sendo que o Correio não entrega nem um tênis na minha casa? Não consegue nem encontrar o número da minha casa, pô. Então, mas você percebe que isso aí é muito também distante do que vai uma boa empresa na Bolsa performar? Tipo, o que que esse ministro falar, o que que vai afetar, por exemplo, você ter uma posição numa Taesa, você ter uma posição no Banco do Brasil, você ter uma posição em Klabin, você ter uma posição em, pô, sei lá, pega uma outra empresa aqui, Santander, que seja. Então, tipo, eu tento separar o murmúrio político da análise micro e fundamentalista da empresa. Óbvio que as duas coisas podem conversar, de certa forma. Mas separe, porque senão você vai ficar louco. Você vai ficar doido mesmo. E aí você não vai investir em nada. Aí você vai falar, ah, o Lula entrou a vender tudo. Ah, e quem fez isso, na verdade, tá vendendo no fundo. Exatamente. Certo? De certa forma. E o, e se você for ver, é bom momento pra você comprar, porque os governos saem também, né? Daqui quatro anos já vai vir outro governo, às vezes vai ser melhor, às vezes vai ser pior, né? A gente sempre torce pra ser melhor. Ó, eu não acredito, por exemplo, que o Lula vai ser tão ruim quanto a Dilma. E as empresas sobreviveram a Dilma. É. Então, se o Lula for tão ruim quanto a Dilma, pelo menos a gente já tem um cenário onde as empresas sobrevivem, colocar nesse contexto. E mais do que isso, as empresas, desde o governo Dilma, a partir do Temer e também no governo Bolsonaro, elas foram se blindando um pouco, especialmente as estatais, desses políticos interferirem e penalizarem o resultado, sabe? Isso aconteceu com o Banco do Brasil, isso aconteceu também com o Petrobras, só que Petrobras é uma empresa mais visada pelos políticos, porque mexe no dia-a-dia das pessoas, a gasolina. É o populismo, né? É, então é mais suscetível ao populismo a Petrobras. O Banco do Brasil, um pouco menos. E, de novo, a governança foi se blindando ao longo do tempo, então isso é bom. E vamos ver um lado bom agora. Pelo menos o Lula escolheu uma presidente do Banco do Brasil, tudo bem, se você for colocar dentre vários outros candidatos, não seria melhor, mas foi uma pessoa que no seu discurso falou, não, nós estamos alinhados com os interesses acionistas, foi uma boa diretoria. O banco performou, tanto que voltou a bater 40 reais. Então, veja, não é... Ela tá animado com o Banco do Brasil, né? Ela, a nova presidente, ela trouxe uma visão que foi interessante para os acionistas, que são as pessoas e o governo. Então, isso foi bom, de certa forma. Então, não é só porque é o Lula que a gente não pode ver um lado bom. Tô tentando ver o lado bom, tá? Eu também não gosto do Lula, eu não votei nele, não votaria. Iria preferir o outro presidente, ou qualquer outro presidente, não ser o Lula. E é uma pena que ele esteja cometendo tantos erros nas falas dele em um mês de governo. Mas, eu tô tentando ver o lado bom também nas questões das empresas. E, de fato, algumas coisas estão indo bem. E eu tô aproveitando pra comprar. Veja, o Banco do Brasil bateu 32,50. Naquela época, eu até fiz um vídeo no canal. Pô, valia a pena comprar nesse momento. Fui lá e comprei. Já voltou a 40. Se você queria valorização de capital, você teve. Bastante, né? Bastante valorização. E fora o Will John Koch, que agora eu vou ter na minha carteira, dado o preço médio que eu vou fazendo, cada vez mais pra baixo. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, só você acessar, ou no link da descrição aqui do vídeo também.